Vacinação com Covid morre? Não morre! De jeito nenhum! A gente não recomenda as pessoas com Covid vacinar, porque a reação pós-vacinal, que é comum em todas as vacinas, quem teve menino pequeno em casa sabe que quando a gente dá aquelas vacinas mais graves, importantes, tuberculose, BCG, né? Vem, toma, machuca, porque a reação pós-vacinal é uma defesa do organismo. Se a pessoa já está doente com gripe ou com Covid e tem a reação pós-vacinal, pode ficar com mais sintomas e ficar ainda mais fraco. Por isso a gente evita ou não recomenda o uso da vacinação na vigência de sintomas. Mas se por acaso aconteceu, não se preocupe. Os sintomas não tendem a ser graves e cientificamente a gente não vê um volume tão grande assim de complicações. Fique tranquilo. O mais importante é o seguinte, gente. Nós que tem aí divulgações sobre trombose, sobre coisas desse tipo, calma. A vacinação é mais importante do que tudo. Vamos controlar o mal maior hoje, que é a presença do Covid na sociedade. Se, eventualmente, 5 casos para 100 mil vacinações aconteceram trombose, isso é uma exceção muito pequena e não pode mudar o nosso objetivo maior, que é dar para a nossa sociedade a liberdade de ir e vir de novo, controlando o Covid.